Olá DG, meu nome é Fernando Uemura e eu moro aqui no Japão, pois é do outro lado do mundo e não só eu, mas eu tenho diversos amigos que também moram aqui e que acompanham o seu canal, então parabéns e eu gostaria de mostrar o meu carro, ele é um carro simples, é um Honda Fit 1.5 2003 o carro tem algumas curiosidades, então eu gostaria de mostrar principalmente para as pessoas que pensam em adquirir um Fit e é isso aí, vamos lá? bom, primeiro eu gostaria de mostrar a lateral do carro, o carro ele não tem roda de liga leve vocês podem ver que é a roda original do carro, de ferro mesmo, com calota ele está com mola esportiva, então o carro está um pouco mais baixo do que o original as molas são muito boas, deixa o carro um pouco mais baixo, é bom na estabilidade, nas curvas o carro ele tem um equilíbrio muito bom as calhas aqui, os defletores de chuva, eles são da Mugen essa Mugen é a marca que tem parceria com a Honda e equipa os carros da Honda com diversos acessórios mais esportivos vocês podem ver que ele tem um desenho mais bonito aqui abaixo dos retrovisores ele está com LED aqui, então eu conectei esses LEDs junto com o circuito da luz de cortesia então quando destrava ou abre as portas ele acende e ilumina o chão na cor branca fica muito legal, depois eu vou acender durante a noite para vocês verem aqui a parte da frente, também um pouco mais baixo que o normal, que o original a parte da frente é simples aqui também, eu não sei se eu acredito que no Brasil não é permitido esse tipo de personalização mas aqui eu coloquei abaixo dos faróis um LED, que na verdade é uma fita adesiva com LED então eu tirei essa parte, o para-choque do carro e coloquei por dentro a noite fica muito legal, está na cor azul e também a lanterna aqui está com LED azul, então fica a lanterna e abaixo do farol na cor azul que também eu vou acender depois, na verdade a ideia no começo era fazer na cor branca mas eu fiz o teste e como o carro está com o HD, o LED tem um branco muito mais forte que o HD o meu HD é um pouco amarelado, então desvalorizou muito o HD, por isso eu decidi optar pelo azul mesmo para poder valorizar um pouco mais o HD, está um pouco baixo a parte da frente mas dá para conduzir o carro numa boa, não tenho dificuldade para poder subir na calçada a traseira é simples, não tem aerofólio, saia, acessórios que deixam o carro muito bonito o farol é modificado, é muito diferente do original, bem legal, bem bonito um detalhe curioso aqui, está no nome desse carro, ele não traz o nome Fit atrás, e sim Jazz que Jazz é o nome que esse carro ganha em alguns países europeus e alguns outros países bem legal também é esse pingo sobre o J esse pingo, quando ele é na cor azul, aqui no Japão ele é 1.5, motor 1.5 se esse pingo estiver na cor vermelha, significa que o carro tem motor 1.3 no Brasil, se eu não me engano, me corrigem se eu estiver enganado mas o pingo azul é motor 1.5 e vermelho 1.4 o volante, no Fit modelo 1.5T, ele traz a opção de troca de marcha por esses botões o modo é acionado apertando esse botão e as trocas são feitas por aqui aqui desce e aqui sobe as marchas, o mesmo acontece pelo botão esquerdo são sete marchas o volante ele tem uma empunhadura muito boa para dirigir o painel é muito bonito, ele tem uma leitura muito fácil e uma curiosidade aqui do painel do Fit é que ele não traz o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento eu vou colocar a chave aqui na ignição e vocês podem ver que tem duas luzes aqui que são essas aqui aqui você tem o H que é quando ele acende caso aconteça alguma anomalia e o líquido de arrefecimento aqueça muito H de hot e o C de cool quando o líquido de arrefecimento ainda está frio então assim que você liga o carro ele acende primeiro essa lâmpada verde na verdade do líquido de arrefecimento e quando o líquido chega na temperatura ideal de trabalho a luz apaga então para quem aí tem ou pensa em adquirir o Fit muita atenção caso essa lâmpada esquerda aqui vermelha com H acenda isso é porque a água aí está com uma temperatura muito alta o consumo ele aparece aqui está 13.9 um consumo muito bom excelente esse consumo é urbano quando o carro vai para a estrada ele chega a fazer 15, 15 e alguma coisa isso é devido ao câmbio CVT do carro um câmbio muito econômico muito bom claro que a economia ele está muito direto a maneira que o motorista conduz o carro mas o câmbio CVT e também a ótima qualidade de gasolina que a gente encontra aqui no Japão favorece para esse consumo excelente um consumo muito baixo o som do carro é um som simples ar-condicionado ar-condicionado aqui o câmbio o porta luva para quem tem curiosidade de saber como é o porta luva do fit ele é bipartido são dois lugares para pôr não é muito grande essa parte de baixo é até um pouco fundo mas essa parte de cima realmente é muito pequena mas é bom para poder organizar separar os objetos a luz aqui da frente eu coloquei de LED também no teto tem uma tela de DVD mas eu não tenho o aparelho de DVD então essa tela acaba não sendo utilizada é uma pena porque é bem legal para quem vai aqui atrás para poder fazer uma viagem assistindo um filme e aproveitando essas luzes que normalmente só acenderia apertando esse botão aqui eu também mexi na fiação dela e encontrei a fiação que vinha aqui para a luz de cortesia e conectei então quando destrava o carro quando abre a porta as luzes acendem e com o tempo elas apagam gradualmente isso ficou muito bom porque como a tela de DVD ocupa o espaço onde ficava a luz de cortesia a noite ficava muito escuro aqui atrás quando essas luzes não acendiam um detalhe bem legal e que eu gosto muito do Honda Fit é a flexibilidade que ele oferece para o consumidor eu acho que a Honda trabalhou muito bem nesses detalhes por exemplo o banco traseiro ele arrebate muito fácil aqui você apenas levanta o banco e abaixa o suporte do banco e ele trava ele fica levantado então você cria um espaço muito grande aqui para carregar objetos maiores altos o mesmo acontece com essa parte aqui do banco de cá outro detalhe aqui na parte traseira do carro é essa inclinação aqui nos pés dos passageiros que vão atrás aqui tem uma leve inclinação que eu acho que acaba dando um pouco mais de conforto para quem vai atrás mas também essa inclinação tem um propósito que é o tanque de gasolina o tanque de combustível do carro ele está exatamente aqui embaixo então a Honda optou por tirar o tanque de combustível da parte de trás e trazer ele aqui para o meio do carro isso faz com que o porta-mala fique com um espaço maior e o tanque de combustível no meio acaba dando uma estabilidade melhor para o carro porque o peso fica melhor distribuído vou mostrar agora o porta-malas do FIT choveu aqui galera previstos mas vamos lá, continuando o porta-malas é grande ele cabe bastante coisas quando eu vou viajar ele consegue aqui acomodar muitos objetos realmente ele tem aqui uma parte onde pode carregar alguma coisa esse tipo adesivo galera que tem aqui são dois na verdade esse na verdade ele é magnético todo mundo que tira carta de habilitação aqui no Japão durante um ano obrigatoriamente é necessário usar um desses na parte da frente do carro e um atrás de modo que fique de fácil visualização esse símbolo significa que a pessoa que está conduzindo o carro tem menos de um ano de experiência no trânsito ou seja, não passou um ano que ela tirou carta de habilitação isso aqui é obrigatório todo mundo tem que usar se a polícia parar e pedir a carteira de habilitação se a pessoa não tiver um ano e não estiver usando esse símbolo dá muito problema então pro pessoal aí que não conhece esse tipo de sistema no Japão é assim então as pessoas também quando vêem o carro com isso aqui muitas vezes tomam um pouco mais de cautela porque sabem que de repente a pessoa como ela não tem experiência no trânsito ela pode cometer alguma coisa aí mais arriscada e já fica alerta é pra isso que serve esse símbolo um pouquinho do motor do Fit é um motor 1.5 VTEC um motor muito bom que pro Fit ele deixa o carro muito esperto muito ágil a bateria eu troquei faz muito pouco tempo eu troquei também aliás troquei ontem a correia de distribuição a correia de acessórios é a que estava no carro já estava muito velha inclusive quando eu ligava o ar condicionado ela fazia uns barulhos muito feio e foi solucionado trocando a correia por uma nova eu tive muita dificuldade pro acesso aqui o espaço é muito limitado do Fit pra poder fazer a manutenção então foi muito complicado passar a correia nas polias o espaço realmente não é fácil aqui pra colocar a mão é muito complicado aqui também pra velas também não é muito legal o acesso vocês podem ver ali as bobinas individuais onde ficam também não é muito fácil o acesso mas tirando essa parte de de falta de espaço pra quem vai fazer manutenção o motor é muito bom bom é isso aí a DG espero que você tenha gostado do vídeo mais uma vez parabéns pelo canal um abraço a você a todos os funcionários da HITORK e a todos que acompanham o canal um grande abraço e aí tá tchau 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 Vamos lá.